Por videoconferência, nós conversamos com o diretor-presidente da AC Acredito, Sociedade de Crédito Direto, Milton Luiz de Melo Santos. A empresa também apoiou a quarta edição do Conecte Assim. Agora, Sr. Milton, a gente está falando aí de crédito, né? E nada melhor do que a gente falar da situação hoje que envolve o Brasil, né? O senhor falou depois de uma pandemia e agora com guerra. Como que o senhor analisa, né? Porque o Banco Central vem editando aí uma série de normativos para atender aí o grande número de fintechs que vem surgindo, principalmente nos últimos três anos. O senhor poderia explicar a diferença entre um banco de varejo, por exemplo, e uma fintech como a AC Acredito? Claro, sim. Veja bem, o Banco Central tem tido um protagonismo muito grande nos últimos, talvez, cinco, seis anos no sentido de modernizar a regulação e a fiscalização do sistema financeiro brasileiro. E nesse contexto, com o surgimento de inúmeras fintechs no Brasil, o Banco Central resolveu, então, criar duas figuras novas dentro desse arcabouço regulatório, que são as sociedades de crédito direto, onde nós nos inserimos, a AC Crédito, e a sociedade de empréstimos entre pessoas, as SAPs, né? Que são fintechs e que têm como diferencial justamente a possibilidade de que os clientes possam fazer as suas operações de crédito, bem como outras transações financeiras, de uma forma muito rápida, sem que, inclusive, sejam correntistas, como nós estamos acostumados a lidar com os bancos convencionais. Então, a diferença de um banco de varejo para uma fintech é que, no banco de varejo, você tem todo aquele procedimento de abertura de conta, muito embora isso também até evoluiu agora com as chamadas contas digitais, mas a burocracia num banco múltiplo, num banco de varejo, ela é bastante expressiva no que diz respeito à movimentação de um cliente com aquela instituição financeira. Numa fintech, isso é tudo muito mais rápido, porque você usa aplicativos, ferramentas tecnológicas, como, inclusive, inteligência artificial, big data, que permite com que elas possam, então, analisar aquele cliente, o histórico daquele cliente e decidir pela concessão do empréstimo de uma forma muito rápida. Essa é a maior diferença entre uma fintech e um banco de varejo, sem contar no aspecto da redução dos custos que você acaba por ter no que diz respeito a essa interação com as fintechs, quando comparado com os bancos convencionais. É, o senhor falou tudo, né, senhor Milton, porque a gente sabe, né, que os bancos convencionais, é muita burocracia, principalmente para micro, para o pequeno empreendedor. Como que o senhor analisa, com relação às fintechs, as vantagens para o empreendedor, aquele que está iniciando, que precisa do pontapé, aquela, precisa daquele apoio inicial para a sua empresa? Olha, eu digo para você que o empreendedor, à medida em que ele começa a interagir com essas diversas soluções financeiras que surgem com as fintechs no nosso país, ele ganha muito em termos de agilidade, em termos de simplificação e, principalmente, em termos de opções no que diz respeito a contratar aquela operação de crédito mais apropriada para o seu negócio. Sem contar que as fintechs, por terem estruturas muito mais enxutas em função, justamente, do arcabouço tecnológico que é empregado para análise e concessão desses empréstimos, essas fintechs acabam concedendo as operações de empréstimos com taxas de juros, com custos, portanto, muito mais competitivos do que nas instituições financeiras convencionais. Não é por outra razão, Angélio, que os bancos de varejo, eles também começam agora a criar as suas próprias fintechs, os seus bancos digitais, para poderem concorrer nesse mercado. Nós estamos vendo, cada vez mais, uma migração das operações de crédito nas ações financeiras para, inclusive, instituições não financeiras, que são grandes empresas de varejo, e que passam a ter também os seus braços financeiros para poder oferecer crédito junto com toda a gama de produtos que essas empresas de varejo, grandes varejistas, já têm hoje junto aos seus clientes. Então, esse é o grande, realmente, diferencial. Você tem agora a facilidade de contratar os serviços financeiros de uma forma muito rápida, com custos muito mais baixos do que os que, normalmente, a gente tem enfrentado nos bancos de crédito, nos bancos convencionais do nosso mercado. E as micro e pequenas empresas, senhor Milton, elas têm conseguido crédito mesmo durante esse período que passamos pela pandemia? Então, certamente, aqueles que estão participando agora desse nosso evento vão se lembrar, o governo lançou, por volta de junho, julho de 2020, no auge da pandemia, ele lançou alguns programas com o intuito de atenuar um pouco os efeitos que a pandemia estava causando sobre o comércio, várias empresas fechadas. Ele criou o chamado PA, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que estava muito ligado à questão da manutenção do emprego. E ele criou também o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, com recursos que foram aprovados no Congresso Nacional e que somaram mais de 40 bilhões de reais de empréstimos feitos, principalmente pelos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Agora, o volume de crédito que nós temos hoje, pegando os últimos dados do Grupo Central, aponta que para a pessoa jurídica, de forma geral, nós temos como 2 trilhões e 300 bilhões de reais, de um total de aproximadamente 4 trilhões e 100 bilhões de reais de empréstimos. Um pouco mais da metade do total de crédito está voltado para a pessoa jurídica. Todavia, grande parte desses recursos, grande parte está alocada para as grandes e médias empresas. As pequenas empresas, as microempresas, têm tido acesso aos programas oficiais de governo, mas têm muita dificuldade de tomar crédito nos bancos privados, porque nós sabemos que o custo dessa operação para um banco é muito maior e, normalmente, as taxas de juros, quando eles resolvem aplicar uma taxa mais baixa, não cobram, certamente, os seus custos operacionais. Por isso, as taxas de juros empregadas para as micro e pequenas empresas normalmente são mais elevadas do que quando comparada com a empresa de médio importe ou empresa de grande importe. No caso da AC Acredito, quais são os diferenciais para esses micro e pequenos empresários quando eles procuram uma linha de crédito? O que vocês oferecem? Então, nós estamos nessa feira, vamos chamar a feira, nesse evento maravilhoso, como eu vi pela Associação Comercial, com o objetivo de levar para o empreendedor essas novas opções que surgem com as fintechs de crédito, como é o nosso caso aqui da AC Acredito. Então, nós temos, olha, capital de giro, que é uma modalidade que, obviamente, é fundamental para qualquer tipo de negócio, em que nós oferecemos um valor de até 80 mil reais, porque, lembrando aqui, para quem está participando do evento, a nossa operação está concentrada com MEI, microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa. A pequena empresa é aquela que fatura até 4,8 milhões de reais por ano. Então, nós oferecemos o capital de giro, que é 80 mil reais, com prazo de 24 meses, sendo que dos 24 meses, a gente dá 6 meses de carência, onde ele paga somente os juros. Nós também temos a linha de crédito para investimento, que é aquela linha de crédito muito importante, quando você percebe, você é empreendedor, percebe que está na hora de você dar um passo adiante, você precisa investir na sua linha de produção, você precisa contratar novos funcionários, você precisa montar uma outra equipe, um novo sistema de produção, e você precisa ampliar a sua loja, você precisa realmente levar o seu negócio, por exemplo, para o e-commerce. Então, são investimentos que você vai precisar fazer, e tem um prazo de maturação maior. Então, essa linha nós oferecemos com 36 meses, dos quais 9 meses são de carência, E o grande diferencial hoje é, para quem estão participando aqui, a Secrédito, ela faz toda essa operação com o cliente, e ela não pede garantia real. Nós temos um convênio com o SEBRAE Nacional, com o FAMP, Fundo de Avaldo e Pequena Empresa, em que o cliente, ao optar por conceder a garantia através do FAMP, ele é desonerado de oferecer uma garantia real. Claro, ele tem um contrato conosco, ele vai pagar a operação, mas ele não precisa colocar uma garantia para tomar o crédito conosco. Isso é um grande diferencial que a Secrédito disponibiliza hoje para as micro e pequenas empresas. Além dessas linhas, nós também temos o desconto de duplicatas, para operações feitas entre fábricas, indústrias e grandes empresas, distribuidores, por exemplo, e vendedores. Nós temos antecipação de recebíveis de cartão, que é aquela operação feita com a maquininha, onde as pessoas compram no crédito, e a gente antecipa para o lojista diariamente a venda que ele fez à vista. Nós temos um programa voltado para a mulher empreendedora, para a MEI, que é um programa também que tem, se lava uma pegada um pouco social. E nós também estamos agora com a conta digital, que permite com que ele possa operar dentro da nossa plataforma, do nosso aplicativo, sem custo algum, sem tarifa algum. Ele pode pagar as suas contas, pagar os fornecedores, utilizando a conta digital da Secrédito. Bom, nós estamos aí num evento da Associação Comercial, de Marília, e vocês fazem parte, pertencem ao sistema Facesp. Eu, Rogério, não sou associado a uma associação comercial. Eu posso estar aí usufruindo da Secrédito ou tenho que fazer parte de uma associação comercial, Milton? Embora nós sejamos uma instituição financeira pertencente ao grande sistema da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nós operamos, Rogério, com toda e qualquer empresa no Estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, em termos de grandes números, segundo os dados do SEBRAE, nós temos aproximadamente, aqui em São Paulo, 4,9 milhões de microempreendedores individuais. Mês, mês. Até porque isso aumentou muito com a pandemia. Muita gente que trabalhava, que tinha o seu emprego, perdeu o emprego, foi para casa e montou uma pequena loja, um pequeno espaço para fazer doces, ou salgados, ou roupinhas, o salão de beleza. Então, viraram meio. Então, o mundo é realmente muito específico e nós atendemos todos eles. O diferencial que eu gostaria de colocar aqui, importante, é que quando ele é associado a qualquer uma das 420 associações do sistema FACESP, e Marília é uma delas, ele tem o benefício de um rebate de 15%, um desconto de 15% na taxa de juros, que nós aplicamos nas operações dentro da nossa plataforma, que é a secretodigital.com.br. Você que vai entrar na nossa plataforma, você vai ver lá que tem associado e não associado. O associado tem um desconto na taxa de juros. E aí, o processo é muito simples de você procurar a sua associação comercial, no caso, a Marília, se associar e obter esse benefício do desconto da taxa de juros na operação de crédito que você vai contratar. Tá certo, senhor Milton. Gostaria de agradecer demais a participação do senhor e as pessoas que estão aí assistindo ao nosso programa. Elas querem conhecer um pouquinho mais da AC Acredito. O que elas devem fazer? Ah, elas certamente têm a própria associação comercial aí de Marília, com quem nós temos feito aí uma interação muito forte com o Adriano Martins e toda a sua equipe, mas também através dos nossos canais. É só entrar na secredidigital.com.br. Vai ter oportunidade, inclusive, de fazer uma simulação daquele empréstimo que está pretendendo tomar conosco. E eu aproveito para ressaltar como o Dia das Mães está muito próximo, dia 8 de maio, nós lançamos uma campanha inédita. Essa campanha, inclusive, tem o nome do coração de mãe porque nós fomos dispensar do pagamento de juros as cinco últimas parcelas de um total de 12. Então, nós estamos concedendo capital de giro com taxa de juros fixa, prestação fixa, e para essa campanha, até o dia 30 de maio, nós estaremos dando o benefício do cliente não pagar juros nas cinco últimas parcelas. Portanto, pode procurar nosso canal de atendimento, nós temos também a ouvidoria, nós temos o nosso site, que estamos aqui à disposição para atender aqueles que desejarem interagir com a Secreta. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levening Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Remax A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo o futuro Life Empresas Com a sua empresa sempre Gávea Pousada Dias incríveis esperam por você Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Eficaz Consultoria C&M Corretora de Seguros Seguro Só com o Corretor de Seguros Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Estúdio Produção de Áudio Publicitário Ruberley Rocha Contábil Grupo SM3 Qualidade em Mídia Exterior Magno Gás Revendedor Autorizado Consigás Estúdio Estética Automotiva Som e Acessórios em Geral Frango de Grife Aqui o sabor é melhor do que o cheiro Dudu Aquacenter A escola da família Tempizza Rodízio para a sua festa ARABING Obrigado.